E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô aqui em São Paulo, tá ligado? E, galera, tô aqui numa loja de roupa, mano, e acabei, tá ligado, de fazer um banho de loja, mano. E eu acho que, tipo assim, pra completar esse dia, pro dia ficar mais legal, mano, falta só um rolezão de moto. E esse cara aqui, que tá aqui, mano, falou que vai me emprestar a moto dele, que no caso é uma Tiger 800. O Ronaldinho, né? De Ronaldinho, eu acho que tá bom. Ronaldão, né? Vou chamar de Ronaldão. O povo gostou do Ronaldinho, não podia fazer o quê? E, mano, que ano que é a Tiger ali, Vialla? É uma Tiger 800, 2020. 2020? 2020. Falou pro papai. Já o painelzão já de L, LCDzão, monstro, você vai gostar. E, mano, você vai soltar a chave mesmo na minha mão? Meu Deus. Tá entregue. Mano, uma estrela. Corajoso, hein? Corajoso, porque eu não conheço nada aqui em São Paulo. Ô, Mike. Ó, eu vou te falar, ele tem o maior xodó com essa moto, hein, meu? Vai com calma. Eu vou com calma, você já viu meus vídeos andando de moto? Ah, eu sei, não vai dar grau. Eu vou com calma. Quero falar uma coisa, se possível o editor coloca aquela cena daquele primeiro vídeo de São Paulo. Que eu voei? Você rapou a valência. Mas, mano, é que eu não conhecia, velho. Vai! Nossa Senhora, tio. Mano, esse take aí, mano, eu falo pra galera, mano. Que foda, você virou Superman. Deus me livrou daquilo. Deus me deu a segunda chance. Meu anjo da guarda, velho. Livrou mesmo. Coitado, mano, meu anjo da guarda, ele sofre, mano. É difícil, ele... Seu anjo da guarda é motocicador. Vamos mostrar a moto ali pra rapaziada? Galera, a motoca dele tá aqui na frente. Deixei meu carro ali do outro lado, tá ali roubando a cena do bagulho. E essa daqui, mano, é a Tiger do Ronaldinho, mano. A Tiger do Ronaldinho, mano. Nunca pilotou uma, Mike? Nunca andei numa Tiger, mano. Eu acho que já andei uma vez, mas, mano, foi na rua de casa, tá ligado? Essa aí tá remapeada, tá com uma ponteira e filtro com a N. Quantos cavalos lá tem, você sabe? Não lembro, mano. É? É uns 80? Demais. É? É uns 92, eu acho. Caramba. Dá uma ligadinha pra nós ver. Vai na usão dela, é nervoso, mano. É de todo digital, tá ligado? Na hora que você acelera lá o giro, ó. Tá vermelho o giro, ó. Pode acelerar. E, mano, pode dar um acelerado, já tá quente. Pode botar pra moer. Ó, rapaziada. Dá um corte, dá um corte. Caraca, mano. Ó, antes de eu sair, vamos pedir a opinião da rapaziada ali dentro? Bora, bora. Vamos pedir a opinião da rapaziada ali dentro, mano. Pra ver o que que eles falam, tá ligado? Se eles iam soltar a chave na minha mão ou não, mano. Vamos ver o que eles têm a dizer aqui, velho. Ô, 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 W, você que chegou aí agora, mano. Fala aí, Sérgio. Pô, mas pegou eu de surpresa. Não peguei não, relaxa. Você soltaria a moto pra ele? É a pergunta. Você teria essa coragem? Pelo que a arrancada que você deu ali, aquela hora ali, puta que pará. Aí você, porra. Você ia pensar duas vezes. Ia pensar duas vezes. Ia pensar duas vezes. E o C, Eduardo? Ah, você soltaria, né, mano? Eu pego sua honra e se eu não pegar, amarro o C na garupa e vou com o C na garupa aí. Faz uma segurança maior. Pode, mano, pode soltar. É o toque. Só para ele não soltar um grauzinho. Então, na verdade, o que ele tá falando aqui é pra mim não rampar, igual eu rampei uma vez na valeta. Nasci de novo. Vai fazer isso. Nasci de novo, mano. Nasci de novo aí. Isso aí é aquele cara que entra e sobe na moto aqui assim, e em vez de ficar assim, fica assim, ó. Não. Tirar anossauro rex, ó, porra. Ah, mãozinha. Vê, pensa, né? Não, não, não fala. Não fala. Não fala. Ô, o Dado, o cara tá querendo me zoar, irmão. Mas vou te falar bem a verdade. Ele não vai te zoar, não, porque você tá comigo hoje. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas ele caiu de moto duas vezes no último mês. Caralho. No último mês? No último mês. Duas vezes. Tá intacto, nem parece. Então eu vou falar bem a verdade, que a moral dele tá muito boa pra zoar ou não? A opinião não conta. Mas é o seguinte, vamos pegar a motoca ali, eu vou dar um rolê nela. A chave tá aqui, ó. Mano, tá aqui a chave? Seja que Deus quiser. Mano, vamos lá, porque, galera, sério, mano, eu queria muito fazer um rolê de moto aqui em São Paulo, tá ligado? Nessa viagem que eu tô fazendo. Vocês sabem que eu amo moto e, tipo assim, eu curto andar demais mesmo. Então, mano, vai ser da hora. Eu só não sei se vai dar muita altura aqui, mano. Vocês tá ligado que eu sou baixinho, né? Eu pego você no colo, mano. Ele falou que faz pezinho, mas eu tô meio com medo. Mas, tá, você consegue? Tá, filha. Não, deu certo, isso que importa. Mas, ó, dá pé, dá pé. Dá pé na água. Dá pé, mano. Vou sem capacete mesmo? Diz que aqui quem anda sem capacete na rua pega mais mulher, né? Mandraka. É os tal do Mandraka chavoso que fala? Caraca, velho, essa aqui é da NASA, hein, tiozão? Vamos ver. Onde que liga? Peraí. What? Caramba. Eu apertei ali, ó. Apareceu os negócios. Como que muda o modo aqui? Aqui no M? Não, aqui é milha. Você não sabe mudar o modo? Sei, pô. Ele não sabe? Sei, sei. Se o dono não sabe, o que você vai... Ai, rapaz, vai dar ruim, hein? Agora foi, agora foi. Caraca, velho. O menu dela é cabulosso, mano. Olha o tanto de opção que tem nesse menu, mano. Bom, fazer o seguinte, mano. Aquecedor de manopla, piloto automático. Aqui certamente muda os modos. Aqui é pra baixo e pra cima. Você muda ali embaixo o estilo do painel, pelo jeito. O estilo do painel hoje. É o estilo do painel? É isso aí. É. Olha lá, que massa. Bom, galera. Estilo 3. Caraca. Estilo 1. Olha lá, estilo 1. Só quartinho. Aqui foi a vontade. Só o da São Paulo, irmão. Vou fazer o seguinte. Vamos colocar meu capacete pra gente se preparar. E, mano, com certeza esse rolê aqui vai ser nervoso. Olha aqui, mano. Que doideira, velho. Que doideira, parceiro. Cê é louco, filho. Bom, vamos sair daqui agora. Vamos causar aqui. Dar um rolê aqui, mano. No Tatuapé. Zona Leste de São Paulo. Já deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal. Você que tá chegando aqui agora. Aqui no canal tá saindo vídeo novo todo dia. Um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então é muito importante que você tá inscrito. Com o sininho ativado. Me segue lá no Instagram. Que eu ando postando muita coisa por lá. E, mano, partiu. Partiu causar de Tiger 800 aqui em São Paulo. Aí, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou mudar o modo do painel, mano. Que tinha ficado bem legal. Esse aqui, né? Aí, ó. Já tava primeiro aí. Mano, será que eu vou conseguir voltar pra casa, mano? Será que eu vou conseguir voltar, mano? Esse aqui é o meu medo, mano. Mas eu acho que consegue sim, mano. Vamos quarteirão aí pra frente, tá ligado? Cê é louco, filho. Aqui é um... Mano do céu. Que moto alta, hein, mano? Rapaz, cachorro do céu. Mano. Bagulho é cabuloso, hein, mano? Cê é doido, mano. Vamos no rolê, mano. De Tiger Zone em São Paulo. Causando aqui, ó. No tatuapé, moleque. Controle de tração. Será que tá ligado? Deve estar, mano. Só tem que tomar cuidado aqui porque esse pá vai começar a chover, tá ligado? Mano do céu. Pancado, hein, tio? Pancado o bagulho, mano. Corredorzinho não vai passar, hein, mano? Não vai passar no corredorzinho, não, rapaziada. Tamanho da moto, mano. Essa moto aqui é uma das motos que eu tava falando pra vocês aí de comprar em 12 milhões de inscritos e acabou que eu não peguei ela, mano. Ela é a moto perfeita pra andar na cidade tipo São Paulo, a valetona aqui, ó. Nem mexe, tá ligado? Enquanto naquele take que o Ronaldinho falou, mano, a xijuatona chegou a voar pra cima e quase que eu me arrebentei com ela, mano. Só vou tomar cuidado aqui porque eu acho que vai começar a chover, mano. Vai começar a chover e pode ser que fique bem liso aí, mano. Que dê ruim, sabe? Então vamos tomar cuidado só com isso, mano. Olha, mano. Você é louco, mano. Tratorzão, hein, pai? Olha. Tratorzão mesmo. O corte de giro dela é a coisa mais linda. O corte de giro dela é nervoso. Nervoso mesmo, mano. Nervosão. O Invejoso ali já mandou um dedinho. Tá vendo? Tá vendo como que é? Invejoso tem em qualquer lugar, meu amigo. Você pode passar de bota sem estar de escape só o cano, né? Aí eu não entendo, tá ligado? Mas, né, ele que lute. Ô, louco! O cara é maluco, irmão. O Invejoso que lute. Não gostou da Tayga aí. Você já viu essa? Às vezes é a tocada que eu ando, mano. Que causa muito recalque, né? O cara não aguenta ver que não recalza um pouquinho. Que não dá uma brincada, né, mano? Aí fica bravo. O maluco aí já curtiu a brincadeira e já saiu logo no drift. Chevrolet. Tem o símbolo do Corvette ali, mano. No carro, no caminhonete, mano. Mano, aqui o negócio é perfeito pra andar nessa cidade mesmo, tá ligado? Porque ela é autona. Então, tipo assim... Não dá nada, tá ligado? Nesses buracos, ó. Ela vai que vai, ó. Ela vai que vai, mano. Vai que vai, ó. Tá ligado? Pancada demais. Tipo, nessa parte, né, mano? Ela não treme nada, mano. Que tal, hein, galera? O que vocês achariam dessa moto aqui, mano? Em 13 milhões de inscritos. Eu tinha pensado aí na versão 1200 também, né, mano? A versão 1200 eu acho nervosa. Até porque eu tive a R1200. Eu curti muito. Vou mudar aqui o estilo do painel. Olha lá. Coloquei naquele outro. É bem parecido. Vou colocar no primeiro. Que é bem diferente, ó. Fica do lado, mano. Que massa, mano. Que massa mesmo. Tem um aquecedor de manopra. Tipo assim, no frio, você dá uma esquentada. Loucura, mano. Loucura mesmo. Ele tirou aqui as bolhas do bagulho. A moto tá bem diferente nessa parte aí, né? Aqui, ó. O Ronaldinho falou que a moto tem que ficar chavosa. Tem até aqui um corta-linha de pipa, ó. Olha, cara. Tá preparada a motoca, hein? A motoca tá preparada, mano. Hum. Brancona. Ano 2020, mano. E anda muito essa moto, hein, mano. Eu não sei quantos cavalos ela tem, mas vai aparecendo aqui na tela aqui agora. Então ela é bem fortinha assim, tá ligado? Por uma 800, eu acho, mano. Eu acho ela bem fortinha, mano. Olha aí. Daora mesmo, hein, mano. Você é louco, o bagulho causa demais, tiozão. Pancada, hein, mano. Pancada, hein, moleque. Eu tô achando que eu já me perdi. Você é louco, cachoeiro. Mano, na verdade, era só pra não ter dado a volta no quarteirão, mas aí... Olha onde que eu fui parar, tio. Já tô subindo a mesma rua de novo. Fazer o seguinte, na pior das hipóteses, eu volto pelo caminho que eu vim. Só que eu não lembro o caminho que eu vim. Então ferrou, mano. Olha aí, ó. Daora, hein, mano. Daora. Curti essa moto, hein, mano. Sério mesmo, rapaziada. Curti essa moto, mano. Curti demais, mano. Tiger 800, mano. Daora, hein, velho. Ó, autona. E forte, hein. Ó as naves na garagem. É um Corvette branco. Ui, papai. Aí sim, mano. E, mano, Geraldo fica em choque no bagulho, velho. Geraldo fica olhando. Mano, loucura, hein. Loucura mesmo. Loucura, loucura, loucura. Onde que é a rua Serra de Jurema? Serra da Jurema. É? É a próxima. Pra cá? É. Ela é paralela com essa direita. Eu viro a direita ali, então. É. Na próxima direita, direita, já é ela, ó. É paralela aí. Serra da Jurema. Ah, beleza. Essa aqui é a Serra do Japão. Ela é a Serra da Jurema. Tô meio perdido aí, hein. Valeu. Ih, a gasolina falou que ele falou. Se a moto morrer, porque a gasolina é ruim. Tá morrendo. Olha lá. Engasgando? Bancada, hein. Chega como? Nem com isso. Já chega costurando tudo. Ah, não é louco da cabeça, né, mano? Já falei, já falei. Tá ligado. Virou aqui? Aqui mesmo, né? Vira? Olha aí. Parece que eu tô refazendo o caminho mesmo, galera. Parece que eu tô refazendo o caminho mesmo, mano. Acho que ela esquentou, hein, mano, o meu corte aqui, mano. Ih, Arnaldinho, sei não, mano. Se der ruim na sua moto, não é minha culpa, mano. Foi sem querer o corte, mano. Foi sem querer o corte, doido. Ó a BMW Z4. Saiu das nove, hein, mano. Já tive uma Z4. Mas, pelo amor de Deus, só quebrava, hein. Olha. Mano, que da hora, hein, mano. Mais que aprovado, hein, galera. Mais que aprovado aí essa motoca, mano. Aí. Você é louco? Cadê o Mac? Eu quero achar o Mac, mano. Mas não é nem porque eu quero comer, mano. É porque pra mim se encontrar de novo. Essa rua aqui mesmo. Olha, cadê o tal do Mac? Mac, Mac. Você é doido, mano. Mano, São Paulo é grande, né, velho. Eu me perdi aqui. Achei a rua, mano. É aqui mesmo, ó. Bom, vamos parar aqui. É aqui mesmo, ó. Olha os caras tudo aí, ó. Eu me perdi. Corveteiro logo ali, mano. O pezinho aqui tá curto, hein. O pezinho aqui tá curto, papai. Ai. Não tá alcançando. Eita piga, eita piga, eita piga. Mano, que moto louco, hein, velho. Você viu passando ali? Chama atenção demais. Chama? Chama muita atenção. O que você falou? Você falou que tem que ser a próxima moto aí? Tem que ser a próxima moto do canal, hein. 13 milhões de inscritos. 13 milhões de inscritos. 13 milhões de inscritos. 2020 de inscritos. Nossa, esse bagulho rouba a cena mesmo, mano. Pode passar todo mundo olha. Da hora, mano. Da hora mesmo, velho. Mano, só deu uma falhada, viado. Tá combustível ruim, falei de ser. Na verdade, acho que tá no bico do combustível mesmo. Tá acabando, meu filho. Não, tá na reserva. Será que tá? Tá na reserva? Tá não. Tá? Tá ruim o combustível mesmo, tá morrendo. Será, mano? Tá ruim. Eu fiquei perdido, mano. Pedi informação pra umas 3, 4 pessoas. Quando você foi sair, eu ia falar assim, se você se perder, perguntou de ano aqui, Donald. E é isso. Foi assim que eu consegui encontrar, mano. Eu perguntei da rua Serra de Jurema, mas não é Serra de Jureia. Jureia. Bom, importante, mano, que eu tô aqui, cheguei vivo, deu tudo certo. E quem sabe aí, 13 milhões de inscritos, essa aí não pode ser a próxima moto, né, mano? Eu comentei com vocês, tá ligado? Que poderia ser, só que eu acabei não encontrando uma pra andar lá em Londrina. E aí fica a dúvida, quero que vocês deixem aí pra mim nos comentários aqui embaixo, que eu vou tá lendo tudo, beleza? Bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo, e até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui!